Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção da Bahia, sinal verde para vocês, na passarela do Pinto Centenário. Seja bem-vindo a Banda Amparra Cultural Renovação da Bahia. Puntada em 2006, município Lauro de Freitas. Componentes 80, presidente Lucas Alexandre. Regente Wilson Sena, tricampeão baiana de bandas e papais, 2015, 2016 e 2017. Agradecimentos especiais à Prefeitura de São Espírito pela oportunidade, ao Colégio Estadual, ao Colégio de Gostão e a todos os alunos do Alegre do Pequeno. A Banda Cultural Retovação da Bahia, de Lauro de Freitas. Parabéns, galera bonita! Está chegando agora Associação Beneficente dos Moradores Que tem como presidente a nossa simpaticíssima Vera Lúcia dos Reis Mota Presidente da Associação Seja bem-vinda, presidente Como sempre, o nosso carinho e o nosso respeito A nossa simpática Vera da Creche Brasil 2001 Pegou você Alex A escola municipal professor natural Pedro Costa está passando agora em frente A nossa passarela da independência A passarela do bicentenário Está vendo, trazendo ali algumas Das suas informações Esperança, união, amor, paz A unidade é escolar, polo 1 Bairro, barco, barco e portuguesal Alunos participantes 55 Diretora atual, Patrícia Tossa de Oliveira Vice-diretora é de Leide Jesus de Oliveira Modal da Lima Modalidade que ensina o fundamental o tempo integral Número de anúncio 150 Terra de amor e esperança Simões Filho, terra de amor e esperança É o que traz a mensagem A educação liberta Educar com amor Feliz a razão Feliz a razão Onde o Deus é o Senhor É o que traz a salva 23 Morbom Profissão Óbvia educação Projeto de música da escola Moral Canto E escuta Acreditar é essencial Ter atitude Faz a diferença Aqui pronto Ao início Juntos somos sempre nós E a próxima A vez pelo Alexi Tema da escola educação da nossa gente Anomão e alegria Severino e José de Oliveira Bolo 7 Santo Antônio do Rio das Pedras Número de participante 50 Diretora Angela Claudiane de Matos Vice-diretor Dônica Maria Santos Neves Educação infantil Alunos 106 A dor e a educação Será esperança Sempre de uma maior E agora é a vez da escola Maria de Jesus Correia Bolo 10 Oi Tiseiro Lóis Caldô Educação Colherá na manhã Pelos princípios E valores Diretora Elisete de Jesus Santos Atutismo Endaura dos Santos A educação de Jesus A educação que faz o futuro Parecer um lugar de esperança E transformação Educa Educa É o ato de amor Sempre Escola Municipal Maria de Jesus Correia Parabéns galera Aqui a mensagem da Escola que vai estudando A nossa passarela A Correia da Educação Que hoje Semear Uma boa educação Colherá amanhã Pelos princípios E valores A educação que faz o futuro Parecer um lugar de esperança E transformação Em memória Por trás Da mão Tio Educa Educa para a vida Alfabetizar A hora da leitura Aqui as crianças que estão sendo Alfabetizadas no nosso município Conversando com o texto Roda de conversas Conhecer Gêneros contextuais Brasil Pedindo paz mais uma vez Plante a paz e colhe o amor Não ao abuso De crianças e adolescentes Agora é a vez Escola Municipal Rega Estou no Andrade Polo 9 Pairro que não é turnêna Alunos participantes 62 Diretora Nilza Maria Gonçalves Vice-diretora Maria Nelci Arruda E Antônia Ribeiro Nascendo Ano de criação 84 Totalidade de ensino Tempo integral Fundamental 1 Número de alunos 86 Tempo integral Brasil Bahia E a boa terra E a boa terra Juntos da independência Contactando e inovando Na educação Da nossa gente Com amor e esperança O amor é a solução Para a humanidade Desfilecido Do 7 de setembro Está chegando A escola João de Oliveira Campões É a parcialela principal A parcialela principal Tchau.